Pô, esse personagem aqui é bom, hein? O cara quer botar a tempinha incerto de pular pra mim, jogador de Mario. O Wolverine fica ganhando luta fora da luta, ganhando vida, fora da luta. Imagina como deve ser porcaria, vida na prisão. Quanto é parceiro de célula, tem 3 meias de altura. Ainda acho que grava o X-Men de nerd melhor. Vamos ver se vem a não aqui. Parece bom. Estamos perdendo tempo valioso. O cara tá chavecando aqui, ó. Fala aí, pessoal, aqui é o Ben Xtreme. Calma, rapaz. Eu não cheguei. Não, cara, eu nunca joguei X-Men de nerd. Beleza, é um cara que tem a pele dura. Ele é muito bravo. Tá no mesmo nível do Venom, com certeza. Da minha aranha também. Estou deixando esses prisioneiros fora cedo, por um bom comportamento. Oh, come on! Você tem que estar me mentindo! Caraca, isso aqui é bom demais! Caraca, isso aqui é bom demais! Já era. Ai, 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 ai Eita, a porrada tá comendo demais aqui, ó. Morreu? Ok, a gente precisa sair daqui agora. Tem mais twists e turns ainda para vir. Eita, a gente precisa sair daqui agora. Morreu? Morreu, capotou demais. Só essa vítima aqui. A câmera atrapalha um pouco. Peraí, deixa eu ver um negócio... Ah, não dá. Dá, será? Vamos usar no clássico. Talvez assim seja melhor. Talvez assim eu consiga ver melhor. Ih, caralho. Ó. Mais deles? Você é sério? Quanto de prisioneiros superpórdios superpórdios tem esse lugar estúpido? Miles Morales. No último contato? Hum, 616. Eu nem sei quem você é. Você? Esses são terribles odds. Quando isso é over, lembre-me de nunca ficar na sua dimensão de novo, Miles. Maneiro. Tô sendo a porrada? Esse caiu. Caraca, ela tá me alterando. Vocês... Peraí, alguma coisa não está certo aqui. A mistura. É qualquer coisa real? O que está acontecendo, nós podemos lutar. Continuem lutando. Sim, meus filhos. Continuem lutando. Ah, tô fechando pra cacete aqui. Não se acolhe em suas ruas. Esses caras perdoam atrás de barras. Justo como todos os seus amigos criminosos criminosos. A cacete aqui. Ele geralmente vai louco quando os caras boas atacam. Bem, pelo menos meus outros poderes ainda estão funcionando. Eu pensei que você disse que o Raft era... Uma outra e você pega um traque, Lockjaw. Ei, eu não vim de uma realidade alternativa para ser tirado em uma cilha de prisão. Eu poderia ter ficado em casa por isso. Eu tenho que ter esperanças para esses jovens campeões. O cara faz efeitos especiais. Eu sou o Raft. E eu vou te dar medo de desesperar. O Raft vai me alcançar. Não é nada, você é um ridículo. Ai, ai, ai! Lá vem! Relaxa aí, irmão. Negócio do cara que tá atacando feria. Conseguiu quebrar porque os meus amigos ficaram batendo errado. Burro. É, o Verini resolveu sozinho. Só fatiadar o maluco. Aí foi embora. Ó o Venom ali todo atencioso. Tu viu? Chegou ali. Vamos fazer o time só dos aranhas. O Venom é todo cheio de... Por que que o dele tá vermelho? Ah, porque o que eu tô selecionado. Você parece burro! Vixe pra caraca. Eu acho que eu tinha que ter feito apertado mais botões ali lá. Dá pra ver nada. Caraca, isso é muito bom. Você não tem ninguém raged, olha isso aqui. Isso é quebrando todo mundo. Ah, põe um pouco também. Levantei todo mundo. Acabando todo mundo. Na alma ali. Respeita! Gato comeu. Dá pra andar nisso aqui? Não, dá pra jogar. Tranquilinho. E caraca, olha o Octopus. E aí, Robson, tudo bom? E aí, Josué? Alexandre Araújo, obrigado por ter aprendido. Chester pode pensar que ele é o mestre de trás desta caixa. Mas, uma vez que eu ativarei a força de força da prisão, eu vou mostrar a ele que realmente tem o intelecto superior. Mas, eu acho que eu tenho que mostrar a você primeiro, não é? E aí, eu acho que eu tenho que mostrar a você primeiro. Eu sou seu superior. Um monte de gente, meu, batendo no coitado. Eu sou seu superior. Agora o filho é porrada Debrou É Sacando tudo que eu tenho Dead, dead, dead Eita Muita teia para você, meu amiguinho E aí, Robson, obrigado pela presença, obrigado pelas estrelas aí, cara Tá, quer reinar suprema Tchau 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 Tchau